Música Fala pessoal, que saudade de vocês Pô, quanto tempo Mais já, cara Chamei um rapaz que vai jogar conosco, ok? Como se chamas? É, Saulo com dois L's Ô Saulo, Saulo já deu vários subs aí na live, né? Grande abraço pro Saulão Ele tá viciado e tá sendo a live E eu falei, pô, deixa mais rapaz Ah, não tem como Salve, salve Fala, Saulo Como é que tá, rapaz? Beleza? Tranquilinho, graças a Deus Saulo é jogador, Boltz, ou é só doador? Cara, vamos ver aí, né? Acho que é a primeira vez que eu jogo com o Saulo ou não? Já joguei com o seu, Saulo Primeira vez Primeira vez Olha aí, olha aí Mas o Saulo tá sempre com conteúdo Eu espero que ele seja jogador também, né? O Saulo faz live também ou não? Faz live, né? Temos um jogo Chegamos 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 Vai Vou pôr a flecha aqui, onde vocês quiserem, hein? Só pedir Primeira vez que eu não faço um chip Base 1 Quase CT, anda? Ai, 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 ai Quase CT ali, ó Nossa, olha o vídeo Quase CT zoado Dois bases, dois bases Comendo, comendo, comendo Deu forte, deu forte Cogou a janela Passa o dois To Ele não tá de cara Cigo da ticket Cigo do outro, cigo do outro Tem um avançado caverna Ah, peguei ele Pode ser passar o fogo também O fogo passa pra o lado Na van escondido, na cana default No meio da smoke, no meio da smoke Passa a sombra A sombra, sombra Borda de mercado Tenho aí com você já já Tem que montar? Vamos ver Tem que montar Último mercado Beleza Fique em baixo Vamos buscar ele, vamos colocar ele O que é isso? Ah não, não basta R Caras Vamos passar ele aqui Vem passar ele, vem passar ele Vai ele na frente aqui Vem vem Puxa um Porra Porra Cuidado ele O pessoal tá dentro da B lá galera Foi plantado Tem um mercado Faz ter um Obrigado aí Obrigado aí pessoal Agora o drapão aí Olha isso E areia Areia default Areia, incrível Pega pé aqui Eu adoro essa jogada aqui né Eu tenho flash do Eu vou aí Eu vou aí Mais ruim perto, deixa eu ver Morei e um cabeção Comer o barco, comer o barco Areia é ótimo Nossa Beleza 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 Concentrado aqui Quero jogar bem esse daqui Ele morre Tem ele Tem ele Vai doer ele Vai doer ele Vai doer ele Pareia Puxa do palácio Muito bônus pixel Vai pegar o cara palácio Os caras são gênios Default Default morreu Tá só você cara Tem ele Tem ele Nossa Acabou hein Meus rifles to com medo de entrar caverna Deve ter que fazer o entry Enquanto o areia Deve ter medo Aviso Falem que temos festival do pipão Nem fudendo Porra de festival de pipão Strife pica Strife pica Ok Beblet Beblet Não ganhei Docei a janela de cara Porra Não deu Beblet Porra Pode dar Cabecinha M Nirohead Areia de novo Não aguento mais Ele ta viciado Ah esse cara ta viciado na area E matar nois Beleza Beleza Não da pra ser tão bom nesse ângulo Não tem como Não tem como Não tem como O solo vai ganhar Para a ideia Opa Caralho 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 Nossa que legal Meu Deus Caralho Que imperial Areia Ele é o melhor areia player Da história Não tem uma smoke de ELIV não Pula meio Pula meio Passe L Vai 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 Ah Tem meio Ah tem meio aqui também Marca o L Marca o L Marca o mercado Ou Vini Passou Passou um L Essa é a primeira só Tentando tirar essas duas armas o e o e e e Eu vou jogar Eu vou jogar Nossa eu morri já Onde é o meu SPA? Tem base agora? É, com base Passou um Eu falti um Liga a costa Liga a costa Eu defusei Liga a costa Vira o Red Quatro Três Dois Ele Rude Doze Doze Ai, sai meio Nossa, eu to filmando a cara de janela Mas ai eu smokei Tô mirando um rato Ai que jogo bom Daí me dá Palácio, 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 palácio Miado Morreu Tem um rato zoado ai né Rato zoado Mais um miado Eita Mais um miado 50 50 Que isso Ô Saulo, na moral hein Saulo Puta que pariu É Saulo com dois L na Twitch Fica a dica, cara Puts, ta difícil matar um ai com o Saulo ai meu cara Cara, eu estou desabilitado a jogar aquela strike Vamos caverna junto Saulo Vem embora Não passa ai Toma bem, toma bem Vai abrir Saco E mais dois Paguei Fallen, toma Palácio, palácio, palácio Palácio, palácio Vinheta Vinheta Con vento Lambos Ben Con me Por Legendas por TIAGO ANDERSON